Item 16, processo 4.8.500.7.7.10.2008.11. Recurso administrativo interposto pela empresa Light Serviços de Electricidade S.A. em face do alto de infração nº 55.2012.SFF que aplicou penalidade de multa em decorrência de celebração de termos aditivos de contratos de locação de imóveis para partes relacionadas sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Fofino. Em 16 de agosto de 2008, a Light Serviços de Electricidade S.A., concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, solicitou a anuência da ANEL a dois contratos de locação de imóveis firmados com suas partes relacionadas à Light ESCO, prestação de serviço limitada, e Light Energia S.A., os quais tinham vigência de 1º de outubro de 2005 a 30 de setembro de 2010. A anuência foi concedida e homologada pela SFF mediante o despacho 4.791, de 2008. Em 24 de março de 2011, foi protocolado na ANEL o pedido da Light de anuência prévia referente aos primeiros termos aditivos aos referidos contratos de locação. Os seguidores dos termos estabeleciam essencialmente a prorrogação dos contratos até 30 de setembro de 2013. Em 5 de abril de 2011, a SFF anuiu com os primeiros termos aditivos de ambos os contratos, contudo, ressaltou que, tal fato, não invalida o processo administrativo punitivo pertinente, uma vez que considerou intempestivo a solicitação de anuência realizada pela Light. Nesse sentido, em 28 de junho de 2011, a SFF emitiu o termo de notificação no número 090-2011, com a constatação de que os contratos de locação foram executados durante o período entre 1º de outubro de 2010 e 5 de abril de 2011, sem a prévia anuência da ANEL, fato que não estaria em conformidade com o previsto no artigo 2º da resolução 334-2008. Não havendo manifestação da concessionária UTN, em 14 de maio de 2012, a SFF emitiu o alto de infração 55, imputando a multa de R$ 3.481.000,00 pela não conformidade supra mencionada. Em 28 de maio de 2012, a Light interpôs recursos administrativos em face do AI, em referência. A SFF não exarou o juízo de reconsideração e, fim do prazo para tal providência, a SGE solicitou o processo para distribuição e, em 15 de outubro de 2012, o processo foi a mim distribuído. O pedido de sustentação oral será feito pelo Dr. Diego Andrade, representante da Light Serviços de Eletricidade. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador e secretário-geral. Agradeço a oportunidade da sustentação oral. Primeiramente, como o Dr. Romeu já destacou, trata-se de um atraso no envio dos termos aditivos dos contratos de locação entre partes relacionadas, mas é fundamental destacar que os termos aditivos a esses contratos, eles têm por objeto, tão somente, a prorrogação do prazo de vigência dos contratos. As respectivas condições desses contratos já haviam sido aprovadas pela ANEL no ano de 2008 e estavam em consonância com os requisitos dessa agência. Portanto, senhores, o atraso não implicou em vantagem financeira indevida para qualquer uma das partes. Foi preservada a individualidade da concessão e a Light não absorveu quaisquer dos gastos ou despesas das demais empresas. Uma vez que a Light verificou esse atraso, a situação foi prontamente regularizada de forma voluntária, antes mesmo de qualquer notificação dessa agência, que deferiu a anuência por meio do despacho 1471 de 2011. Também é importante destacar que, durante esse período, a receita proveniente dos aluguéis foi devidamente contabilizada de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Portanto, não houve prejuízo nem para a concessão, nem para os seus usuários. Um outro ponto importante se refere ao enquadramento da penalidade. A SFF enquadrou esse atraso como uma suposta violação ao artigo 3º, inciso 13 da Lei nº 9.427, de 1996, também como uma violação ao artigo 2º da Resolução Normativa nº 3.34, de 2008, e a cláusula 8ª, 5ª subcláusula do contrato de concessão da Light. Todos esses pontos são concernentes ao controle prévio de operações entre partes relacionadas. Todavia, senhores, o artigo 3º do inciso 4 da Resolução nº 3.34, de 2008, dispensa de controle prévio os contratos cujos gastos anuais sejam inferiores a 0,5% da receita operacional líquida. E esse é o caso do contrato em questão. Portanto, tendo em vista que o valor dos contratos não ultrapassa o 0,5% da HAL, não houve qualquer violação por parte da Light aos dispositivos informados pela SFF. Nesse ponto, eu destaco também que o pedido da anuência da Light, ele se referiu única e exclusivamente ao cumprimento do item 6.3.10.9 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Também gostaria de destacar aqui a questão da possibilidade de conversão dessa multa em advertência. Como os senhores sabem, as penalidades de multa, elas podem ser convertidas em advertência, desde que, um, não haja autuação por infração idêntica nos últimos quatro anos, ou seja, não haja reincidência nesses quatro anos, e, dois, que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Começando pelo segundo item, essa infração é de pequeno potencial ofensivo, pois não ocorreu prejuízo à concessão, nem aos seus consumidores, e nem vantagem financeira para nenhuma das empresas. Quanto ao primeiro item, no relatório da CFF, ela menciona que a penalidade, para justificar uma possível reincidência, ela menciona uma penalidade que foi aplicada no ano de 2005, portanto, já passados os quatro anos citados anteriormente. E também que essa infração citada pela CFF, ela não se assemelha ao caso em questão, portanto, ela não é idêntica, também restringindo aí a questão do citado acima. Nesse sentido, diante do exposto, a Light entende que se faz adequada à conversão da multa em uma advertência. Finalmente, senhores, como conclusão, a Light entende que, conforme foi demonstrado, a empresa não cometeu o ilícito administrativo tipificado no artigo 7º, inciso 12, da resolução nº 63 de 2004, pois, como já falei, o valor do contrato é inferior a 0,5% da rol. Também há de se reconhecer que a aplicação dessa multa no multante de R$ 3.481.000,00, ela é excessiva e não está em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade da agência. Aqui eu volto ao tema que a gente está tratando de um atraso na prorrogação dos prazos de contratos que já haviam sido anuídos pela própria agência. Só um último ponto para concluir, a Light solicita que, caso a decisão dos senhores seja por manter a multa em questão, seria imprecedível que ela seja enquadrada no artigo 6º do inciso 5, e não no artigo 7º, como está ocorrendo. E também solicitar que a dosimetria de 0,025, que está sendo aplicada, seja revista para um patamar mais condizente com o objeto do alto de infração em questão. Esses são os pontos da Light. Eu agradeço a atenção de vocês. Um bom dia a todos. Procuradoria. Não houve pedido de parecer à Procuradoria. Conheço do recurso por quanto presente os requisitos formais. Em seu recurso, a Light alega, então, em síntese que o aí foi lavrado mais de oito meses após o recebimento do TN em descumprimento do prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da resolução 63 de 2004. Motivo pelo qual o aí seria nulo, segundo o entendimento da Light. E também a não conformidade identificada pela SFF não teria ocorrido, uma vez que, de acordo com o previsto no inciso 4 da resolução 334 de 2008, os contratos estariam dispensados de controle prévio por representarem gastos anuais inferiores a 0,5% da receita operacional líquida. Os termos aditivos em questão somente prorrogaram o prazo de contratos de locação já no índice pela ANEL, não havendo nenhuma vantagem financeira para qualquer das partes, além de não causar qualquer prejuízo à concessão ou aos usuários da distribuidora. Também alega que não foi explicitado a forma de cálculo da dosimetria utilizada no cálculo da penalidade de multa. E ainda que fosse mantido o aí, a penalidade de multa deveria ser convertida em advertência nos termos do artigo 8º da resolução 63 de 2004. E, por último, que a penalidade aplicada é excessiva perante a falha identificada, estando em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essas foram as alegações da Light. Com base nas alegações apresentadas, a Light solicitou o cancelamento da multa constante do AI em caráter subsidiário, a concessionária solicitou que a penalidade fosse convertida em advertência ou, a menos, reduzida significativamente. Permanente, a respeito do descumprimento do prazo previsto no artigo 20 da resolução 63, em virtude de haver transcorrido mais de 45 dias entre o TN e a lavratura do alto de inflação, a súmula 12-2009 da ANEL esclarece que tal prazo é impróprio e sua inobservância não acarreta por si só no lidar do processo administrativo político. Assim, o descumprimento apontado pela Light não torna inválido ou ineficaz o alto de inflação emitido pela SFF. Para analisar a alegação de que a não conformidade não existiu porque os contratos de aluguel referentes aos termos aditivos estariam dispensados de solicitação de anuência prévia, é preciso observar com maior detalhe o conteúdo da resolução 334-2008. A referida nova prevê em seu artigo 2º como regra geral que é necessária anuência prévia da ANEL para celebração de atos e negócios jurídicos com parte relacionados. Nos incisos do artigo 3º, a norma adusa uma série de situações nas quais a anuência prévia é dispensada, sem prejuízo do controle a posterior. Entre as situações previstas, a Light alega que os contratos de aluguel têm valor inferior a 0,5% da receita operacional líquida, o que pelo inciso 4 do artigo 3º da resolução 334, transcrito a seguir, a dispensaria de solicitar a anuência prévia aos contratos. Aí se transcreve esse dispositivo que, na verdade, então, o artigo 3º lá, a linha C, que o valor total dos gastos anuais do conjunto dos contratos efetuados não ultrapassassem o limite referenciado nesse inciso. Nessa hipótese, o contrato estaria dispensado de prévia anuência. Contudo, ao fazer tal alegação, a Light não observa o conteúdo da linha C do dispositivo citado, que restringe a dispensa de anuência prévia a gente cujo valor total de gasto anual do contrato do conjunto de contratos com parte relacionada ultrapassa o limite de 0,5% da ROL. No caso da Light, conforme o relatório de informações trimestrais, RIT, referente ao quarto trimestre de 2010, na época da prorrogação dos contratos de locação, o valor anual do conjunto dos contratos com parte relacionada firmados pela distribuidora superava largamente o limite de 0,5% da ROL. Ou seja, aqui tem uma diferença importante, não se trata de analisar o contrato em si, mas tem que verificar se o conjunto dos contratos ultrapassa esse limite, não o que a Light fez de olhar isoladamente só esse contrato. Além disso, há que se destacar que o tratamento regulatório mais adequado para o caso está previsto no inciso 6 do artigo 3º da resolução 3.3.4.2008 e transcrita a seguir. É o que diz que termos aditivos a contratos anteriormente aprovados pela ANEL desde que não vessem sobre. Nesse caso estaria dispensado. Prorrogação de vigência do contrato. Ele relaciona. Ou seja, a anuência prévia para termos aditivos de contratos anteriormente aprovados pela ANEL é dispensado desde que o termo aditivo não vesse sobre uma série de termos dentre os quais a prorrogação da vigência do contrato. Portanto, em resumo não identifico aqui a dispensa prévia anuência. Então, no presente caso os contratos de aluguel objeto dos termos aditivos foram aprovados pela ANEL mediante o despacho 4.791-2008 emitido pela SFF e os primeiros termos aditivos cuja necessidade de anuência prévia está em análise trataram exatamente prorrogação do contrato. Disso conclui-se que os primeiros termos aditivos aos contratos de aluguel firmados pela Light com a Light ESCO e Light Energy SA não estavam dispensados de anuência prévia. Então, não há dúvida de que ele exigia anuência prévia e o fato da ANEL não ter apreciado e anuído previamente caracteriza sim a infração. As alegações da Light referentes à inexistência de vantagem financeira para quaisquer das partes de prejuízo à concessão ou aos usuários da distribuidora não são suficientes para elidir a responsabilidade da concessionária. Contudo, devem ser considerados como atenuantes no cálculo do valor da multa eventualmente aplicada. Assim, a não conformidade foi enquadrada pela SFF no inciso 12 do artigo 7 da resolução 63 que prevê penalidade de multa do grupo 4 resultando em multa no valor de 3.481.000 reais pouco mais que isso correspondente a 0,05% do faturamento da Light entre março de 2011 e fevereiro de 2012. A esse respeito nota-se que a SFF de fato não detalhou na exposição de motivo do AI os cálculos e critérios que resultaram na dosimetria utilizada tal como alegou a Light. Não obstante, é desnecessário discutir a dosimetria aplicada antes da avaliação se a penalidade de multa pode ser convertida em advertência nos termos do artigo 8 da resolução 63 transcrito a seguir. Então, aí tem a previsão no artigo 8 da possibilidade da conversão da penalidade como já mencionado na sustentação oral desde que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anterior da sua ocorrência e também que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Se atendido a essas duas condições a penalidade pode ser convertida em advertência. No alto de infração a SFF afirma que há sanção administrativa e recorrível há menos de quatro anos da nova infração o que impediria a conversão em advertência. A área utiliza como marco para contagem desse tempo a data do início da infração atual no caso 1º de outubro de 2010 data da provocação dos contratos que não foi anuído previamente e o dia 31 de julho de 2007 data em que foi julgado e não da inflação em última instância administrativa o recurso relativo a alta inflação 09 de 2005 lavrado em 15 de março de 2005 relativo a inflações cometidas antes de 2005 muito embora já tenha havido discussão sobre a interpretação do inciso 1 do artigo 8º da resolução metade de 2004 relativo aos marcos temporais utilizados para contagem do período de 4 anos entendo que no caso em tela a contagem utilizada no AI foi inadequada é possível interpretar que o referido inciso faça referência a data da autuação ou a data da infração para a verificação do prazo de 4 anos porém não cabe interpretar que há referência a data de trânsito em julgado do processo punitivo na esfera administrativa como foi feito no caso do AI portanto para avaliação do enquadramento do caso inciso 1 do artigo 8º da resolução metade 3 pode ser utilizado no máximo a data do alto de infração relativa à infração anterior idêntica cometida pela concessionária eu digo no máximo e não a data do julgamento de seu recurso procedendo dessa forma verifica-se que a light não foi autuada nos 4 anos anteriores à infração hora em análise quanto a consequência da infração cometida entendo serem de pequeno potencial ofensivo pois os contratos originais já haviam sido anuídos pela ANEL os respectivos termos aditivos foram anuídos pela SFTF sem restrições e a própria área de fiscalização informou que não foi causado prejuízo financeiro mensurável não existe indício de que a light tenha oferido vantagem indevida por último destaco a desproporcionalidade entre o valor da multa aplicada no AI e o valor anual recebido pela light com os contratos de aluguel objeto dos termos aditivos não anuídos previamente se mantida a multa aplicada a distribuidora seria penalizada em montante equivalente a aproximadamente 10 anos de execução dos contratos valor acima do razoável considerado o tipo de não conformidade praticada pelo agente pelos motivos expostos em atenção aos princípios contidos no artigo 16 do regimento interno da ANEL entendo não haver restrição para enquadrar a infração cometida pela light em ambos os incisos do artigo 8º da resolução ANEL METEI 2004 merecendo ser provido parcialmente o recurso da distribuidora no sentido de reformar o auto de infração convertendo a penalidade de multa aplicada em advertência então do exposto do que consta do processo voto por conhecer e dar provimento para ser o recurso administrativo interposto pela light convertendo a multa aplicada mediante a auto de infração 55 de 2012 em advertência conforme previsto no artigo 8º da resolução ANEL 63 de 2004 eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela light contra a auto indifração 55 de 2012 convertendo a multa aplicada por meio daquele alto em advertência próximo item e aí